Olá pessoal, beleza? Pessoal, hoje vamos instalar o perfil de sobreporo, tá? Só que esse aqui vai ser em laje, não vai ser no forro, né? Então nós precisamos fazer o quê? Com essa fita aqui, ó, é 127 volts, tá? 18 watts por metro, tá bom? Então, como a gente vai fazer essa fixação aqui, então nós precisamos deixar ela encostada aqui, ó, mostra aqui dentro aqui, ó, tá vendo? Nós precisamos deixar ela encostada aqui. Então nós vamos fazer mais ou menos o furo aqui, pra poder fazer a limitação aqui, fazer uma soga aqui. Então vamos fazer um furo, utilizando essa escalonada aqui da UITS, tá? Então, pessoal, detalhe, nós estamos usando esse fluido de corte da UITS também, tá? Por quê? Porque a gente começou a perceber que ele estava perdendo muito o corte rápido das brocas, tá bom? Estou começando a utilizar esse fluido de corte aí, tá bom? Então eu não vou fazer um furo aqui, mostra aqui. Essa é a minha, é rápida, tá vendo? Sem sofrimento. Vamos fazer um furo aqui, ó. Vamos fazer uma instalação aqui, daqui a pouco a gente volta. Então, já colamos a fita aqui, tá? Então vamos usar duas fitas aqui dentro do Superfuel de 18 watts, tá? 127, tá bom? Deixa eu mostrar um detalhe aqui pra vocês. A gente precisava alimentar as duas fitas, tá? Então com os conectores dele, não teria como, né? Como é lá, a gente já expliquei. Então fizemos o quê? Fizemos o furo aqui, né? Então subimos aqui com a alimentação. Nós tentamos alimentar os dois lados por aqui, só que não deu. Deve ficar muito sobressalente. Não ficou legal. Então a gente fizemos a conexão aqui, tá? A solda aqui. E fizemos o jumper aqui embaixo. Você poder ver aqui, ó. Fizemos o jumper aqui embaixo, tá? Então dessa forma ficou bem melhor, tá? Aí pra gente saber se tá em curto aqui essas conexões, né? A gente vê que eu sempre faz o teste. Então tudo ok, certo? Então, por isso é esse cuidado que a gente tem que ter na questão de usar a fita 127, 320. Fazer todos esses testes, beleza? Beleza?